Um inseto nasceu, olhou, tudo era belo, aí o inseto disse, nossa, tudo está tão bonito, eu vou conhecer esse novo mundo, e o inseto voou. Quando ele voou, ele olhou lá de cima, ele viu uma casa, ele desceu na casa, a mesa dessa casa estava cheia de comida, mas tinha um negócio que chamou a atenção dele, sabe o que foi? A nuvem, é que alguém tinha batido ovo, né, e ficou a nuvem, ele disse, ai aquilo deve ser muito macio, ele tinha nascido naquele dia, e quando ele mergulhou na nuvem, a nuvem grudou toda, e ele ficou tentando voar e não conseguia voar, tentou, tentou e não conseguiu. Aí ele fez uma oração, ó Deus dos insetos voadores, ele já nasceu religioso, viu? Livra-me deste desespero, livra-me desta prisão, e eu te prometo, que assim que eu for livre, eu vou sair por aí ajudando os outros. Quando aquilo soou no ouvido do homem, que ele olhou, o que é isso? Que barulhinho é esse? Era a voz do inseto, e ele olhou dentro do prato, estava lá o inseto, e o inseto dizendo, me livra, dá um jeito de me livrar, Deus dos insetos. O dono da clara pegou a colher, meteu e disse assim, que nojo jogou, gente, quando jogou, o vento foi batendo contra a clara e foi secando a asa do inseto, e ele foi, 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 quando ele caiu na grama, já caiu limpinho. Aí ele disse, milagre Deus dos insetos voadores, eu vou fazer aquilo que eu te prometi, só a partir de amanhã, eu vou dormir um pouquinho. Aí ele dormiu, só o que ele não sabe, nem você sabe, é que ele era um tipo de inseto que só tem um dia de vida. Ele dormiu e nunca mais acordou. Nós somos iguais àquele inseto, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, quando a gente sair dessa porta. E às vezes nós estamos pensando, que vamos ter vida eterna, vida longa. E nós não estamos sabendo valorizar as pessoas que estão conosco, não sabemos valorizar os momentos que temos aí para desfrutar, não sabemos dar um beijo no filho com calor e dizer, filho, eu amo você. Não sabemos dizer para a esposa, eu sou doido por ti. Não sabemos aproveitar o almoço em família, e só depois que perdemos é que nós vamos valorizar isso. Pelo menos tem 500 pessoas, para cada um de vocês, querendo o lugar de vocês. Você diz assim, eu vou sair da empresa. Tem 500 dizendo, sai, 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 sai. Doido para entrar no teu lugar, meu amigo. Hoje eu chego em casa e faço uma revisão de como é que está a sua vida. Se você está valorizando o momento presente, olha, pare de se lamentar pelo que perdeu, ou pare de pensar no que você ainda vai ter. Tanto uma coisa quanto outra estão perdidas no tempo. Por isso que o filósofo indiano Kalidasa dizia o seguinte, Hoje é o dia mais importante da minha vida, porque ontem foi apenas um sonho, amanhã é somente uma visão. Mas se eu viver bem o dia de hoje, o meu ontem será um sonho de alegria, e o meu amanhã uma visão de esperança. A minha vida começa hoje! Hoje! A minha vida começa hoje! Obrigado.